Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Maneio, seu fotógrafo e videomaker E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um programa muito da hora que eu descobri que se chama Luminar Eu vou te explicar como você faz pra baixar e experimentar gratuitamente Pra as pessoas que são mais legras no assunto ou não trabalham na área de fotografia É um programa muito legal que é muito intuitivo e se assemelha muito com os aplicativos de foto que tem no celular hoje em dia Tá certo? Então assim, eu vou explicar mais como desfocar o fundo Tem outras funcionalidades, mas desfocar o fundo pra mim abriu, assim, brilhou meus olhos Porque é muito mais fácil e ele tem uma inteligência artificial muito boa Então qualquer pessoa, mesmo não sendo profissional, vai conseguir usá-lo Tá certo? Então sem muita enrolação, bora lá pro vídeo Você entra no Google, tá? E digita Luminar, tá? A partir disso é a primeira opção aqui, ó Vai estar skydow.com, tá? Você vai clicar aqui E você pode ver que já aparece o painel E vai estar aqui disponível pra free download ou comprar, tá? O free download, obviamente, você vai ter 7 dias grátis Mas aqui eu vou mostrar pra vocês, olha esse resultado já incrível aqui, né? Mas como é de site ainda, você pode falar assim Ah, de site pode ser que eles tenham feito um trabalhinho a mais Mas eu vou mostrar isso ao vivo pra vocês, né? Ou pelo menos eu mesmo fazendo, não tão ao vivo assim Após se instalar o programa, tá? Você vai abrir, vai aparecer lá, iniciar teste E vai abrir esse painel aqui, que é o do programa Luminar, tá? Você vem aqui em maisinho, adicionar pasta ou adicionar imagem E depois você clica em editar, tá? Tem várias ferramentas aqui, tá? Eu não testei todas, tá? Eu confesso que não é uma parte que eu vou usar Porque pra mim Photoshop dificilmente eu vou trocar ele Mas é uma função aqui, que é o desfoque do fundo Que eu achei sensacional e que te dá 10 a 0 Do modo automático do Photoshop, tá? Se você for fazer manualmente, recortar, fazer o degradê É uma técnica bem mais avançada e trabalhosa Você vai conseguir um resultado ainda melhor que esse Mas eu vou falar a verdade pra vocês Cara, o que esse programa faz E detalhe, ele é offline Então, assim, ele não demora mil anos pra carregar Como se fosse o Photoshop Que no Photoshop tem uma opção automática também Desfoque agora, nessas últimas atualizações E com isso ele consegue fazer, digamos assim Da mesma forma que esse programa faz Só que de uma maneira bem fajuta, digamos assim Então eu vou mostrar pra vocês Essa foto foi feita pelo meu irmão Edu, tá? Fotógrafo também, e assim Perfeita, perfeita, perfeita Eu não teria o que mudar aqui Eu só peguei exemplo dessa foto aqui Porque ela separa bem o assunto Que no caso sou eu do fundo Então eu sei que a inteligência artificial do programa Não vai ter dificuldades, né? Então, digamos assim, ó Eu venho aqui e procuro Retrato com buquê, tá? E aqui é a quantidade de desfoque que eu quero do fundo E você vai ver o seguinte, ó Coloquei na metade E olha só isso Ele automaticamente já reconheceu o assunto Obviamente tem algumas coisas que a gente pode melhorar aqui E que não é muito difícil Eu vou dar um zoom aqui com um scroll do mouse Tá? Vou diminuir um pouco do raio aqui E você só pinta No caso, opa É do foco Você pinta aonde você quer o foco Tá? Você pode tirar a suavização também Deixar um pouco mais E vai fazendo a... Refinar, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui Mas, por exemplo Eu venho em tirar o desfoque Né? Diminuir o raio aqui E eu posso fazer essa... Esse refinamento aqui, né? Pra ele ficar com a máscara totalmente certinha Tá? Aqui embaixo Não vai fazer tanta diferença Assim porque Essa parte toda vai estar focada Tá? Mas aqui é interessante a gente mudar Fazer muita diferença Vou focar aqui no dedão também Aqui tem um pouquinho que tem que tirar também Aqui Tá, digamos que eu tenha feito E tá lá Olha só isso Eu posso aumentar o desfoque Ou diminuir Pode deixar no máximo se eu quiser Mas olha o trabalho, cara Isso aqui eu achei sensacional, cara Eu posso transformar a minha 24mm em... Em 0.9 aqui De desfoque Entendeu? Dá uma profundidade bem maior assim E um negócio bem fácil, tá? Qualquer pessoa consegue fazer isso Como vocês puderam ver Não tem nada de diferente aqui É como se fosse um aplicativo de celular Bem intuitivo E isso eu achei sensacional E óbvio, tem outras opções aqui De cor, coerção de profundidade também Caso ele não reconheça a profundidade correta do assunto Você pode alterar aqui também Mas olha o trabalho Olha o antes E depois Antes E depois Isso eu achei sensacional E assim Meu veredito é Uma ferramenta Extremamente Excepcional Para pessoas Principalmente pessoas leigas Né? E... Mas não troca o trabalho Infelizmente árduo Do Photoshop Manualmente Você fazer a máscara Tudo bonitinho ali Mas Que é uma mão na roda Para a maioria dos usuários Isso com certeza E indico Tá? Isso para qualquer pessoa Influência Blogueira Modelo Cara Uma ferramenta dessa aqui É sensacional E tem várias opções aqui Tá? Eu só não explorei todas aqui Mas Eu achei Sensacional Me falam nos comentários aí O que vocês acharam Desse programa Eu achei Confesso que eu achei Muito bom Eu quero saber a opinião de vocês Tá certo? O vídeo fica por aqui E muito obrigado pela atenção